Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui em mim